Hoje nós estamos aqui no metrô Restauradores, estação da linha Azul de Lisboa e nós vamos fazer um tour pela cidade, saindo daqui e indo até a estação, aliás o bairro de Belém, mostrar alguns pontos turísticos para vocês. As estações do metrô aqui são bem bonitas, sempre muito decoradas com temas portugueses. Até já! Então, agora nós estamos aqui perto do Rocil, que é uma praça bem famosa, tem lugares muito bonitos. Aqui, por exemplo, tem uma galeria hoje em dia, eu não faço ideia do nome desse prédio, mas é muito bonito. Tem um Starbucks lá dentro, tem algumas lojas, é um lugar comercial, mas muito bonito, é legal mostrar a arquitetura dessa região. Bom, ainda no Rocil, aqui, esse lugar chamado Rocil, é uma praça bem grandona, tem uma fonte lindíssima aqui na nossa frente, tem essa escultura, um obelisco, não sei como é que se pode chamar isso, ali mais à frente. Sempre com símbolos nacionais, que eu acho isso muito legal, o patriotismo dos portugueses. E é tudo muito bem, assim, tem muito turista aqui, como vocês podem ver, muito turista. Aqui, atrás de mim, tem um tipo de teatro nacional que é lindíssimo. Olha, eu vou tentar abrir a imagem para vocês verem. É muito bonito. A arquitetura é fantástica nesses lugares. Para quem gosta de arquitetura como eu, arquitetura clássica, é muito bonito. Vale muito a pena ver. O nome desse lugar, como eu falei, é Rocil. Se você for incluir no seu roteiro de viagem em Portugal, Lisboa, não deixe de visitar. uma coisa muito interessante aqui no calçadão, aliás, aqui no chão dessa praça, parece muito calçadão do Rio de Janeiro lá, famoso, que lembra as ondas. Gente, aqui em Lisboa tem esses ônibus abertos em cima para fazer turismo, como se fosse lá na Inglaterra. Aqui no centro de Lisboa ficam sempre essas mesinhas dos restaurantes no meio do caminho. É muito elegante. As pessoas gostam muito de vir almoçar aqui. Bom, agora eu estou aqui, indo em direção ao Arco de Lisboa, que é essa porta super bonita que dá. Seguindo em frente, a gente vai tentar subir lá no alto da escultura, onde tem aquelas pessoas lá em cima, que eu ainda não fiz. De qualquer maneira, eu vou gravar e fotografar lá na frente. Até já. Bom, aqui estamos na Praça do Comércio. E aí E aí E aí Gente, agora eu estou aqui no bairro de Belém, que está tendo um show de fada. E agora eu estou aqui em frente a um dos símbolos mais bonitos de Portugal, na minha opinião, que é o Mosteiro dos Jerônimos. Vou tentar mostrar de uma forma mais panorâmica para vocês. Só para vocês verem o tamanho de fora disso. É uma arquitetura gótica. É uma arquitetura gótica lindíssima. Olha até onde ele vai lá para abaixo, que é lindo. Eu estou bem aqui em frente à porta de entrada. É um dos lugares mais bonitos daqui de Lisboa. Acabei de sair do Mosteiro dos Jerônimos. Lá à frente tem um jardim super bonito e dois monumentos. São o padrão dos descobrimentos, que tem esses brasões. Cada um significa, né? Simboliza um país que Portugal colonizou, né? Eu vou tentar mostrar para vocês agora o jardim, que é lindo, é lindo. Bom, eu cheguei a um ponto turístico bem legal aqui também, em Portugal, em Lisboa, que é a Torre de Belém. É uma torre que antigamente eles usavam para avistar de longe quem chegava aqui junto à cidade. Música Essa é uma miniatura feita pelo Clube Rotary, que ela tem toda a visão da Torre de Belém. Olha, aqui é a vista para o Rio Tejo. Lá no fundo tem a ponte, o padrão dos descobrimentos. E aqui eu me despeço de vocês, desse passeio de hoje. Um beijo. Tchau, tchau. Música 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 Música